Todos me chamam de Jack Malu. E se existe alguém nessas montanhas que conhece a verdadeira história de James Adams, sou eu. Por isso estou colocando no papel da maneira que aconteceu, na esperança de deixar registrado certo. Meu amigo Adams foi acusado de um crime que não cometeu. Por isso fugiu para as montanhas, deixando para trás a única vida que conhecia. Aquele imensidão não era lugar para um principiante e suas chances de sobreviver eram bem escassas. Não faltou muito para se sentir esgotado, esfarrapado e quase derrotado. Foi nessa ocasião que deparou com um simbardo, solitário e indefeso. Adams sabia que aquele pequeno selvagem não poderia sobreviver sem a sua ajuda. Então começou a descer o penhasco, arriscando sua própria vida para salvá-lo. O filhote logo conquistou Adams. E foi quando ele descobriu que tinha um jeito especial com os animais. Todos se aproximavam dele como se ele fosse parte integrante daquela imensidão. Mas aquele ursinho era mais do que especial. Os transformou-se no melhor amigo que Adams já teve. E juntos tornaram-se uma lenda. Música 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 Uma aventura nas montanhas. A melhor época do ano para um homem das montanhas é quando a velha mãe natureza acorda do seu longo sono de inverno. Pode-se dizer que ela salta para a vida. É quando ela jorra toda a sua energia e pinta as montanhas com as cores mais lindas que deixa a gente tão extasiado que se não tiver cuidado, baterá com a cabeça nas nuvens. Houve uma primavera da qual eu me lembro muito bem quando meu amigo Adams convidou o jovem Rob Carthorn para passar com ele a Páscoa. Eu não sou muito de comemorar os dias santos, pois acho que é mais uma desculpa para não trabalhar. Mas para Adams a Páscoa é um dia muito especial. Ele trabalha como um doido na preparação da comida do domingo de Páscoa. Vou sentindo o gosto dela o inverno inteiro e vou preparando para ocasião meu enorme apetite. E a coisa que eu mais gosto são os deliciosos bolos de mel que ele sempre faz. Foi por isso que saímos à procura de mel naquela bela manhã de sexta-feira. Versão brasileira Herbert Richards que saímos. A CIDADE NO BRASIL O que é que você vai fazer? Está bem melhor, não está? Você acha que vai voar hoje? Sua tribo virá aqui. Há um dia melhor que o domingo de Páscoa. Com este teremos vinte e oito ao todo, Andy. É. Pode ir até pintando. Pai, encontramos mais dez ovos. Ótimo, isso deve dar. Pai, o Sr. Adams disse que posso ficar com o Lu e ele não tem o lar. Foi muita bondade do Sr. Adams. Tivemos uma conversa ontem. Eu acho que agora eu entendo. Eu acho que agora eu entendo. Entende o quê? Ele disse que se me deixar, vai ser bem mais difícil para você. Eu terei vovô e vovó. E você não terá ninguém. Sr. Adams, sumiram alguns ovos. E você não terá ninguém.